A Faculdade de Ciências Aplicadas, que fica aqui em Limeira, é uma das mais novas da Unicamp. Nós temos seis cursos de graduação e nenhum departamento, ou seja, todas as conexões de conhecimento possíveis ficam mais fáceis aqui. Desde o seu primeiro ano aqui em Limeira, a FCA buscou interação com a vizinhança, e uma dessas interações foi a criação do cursinho Colmeia, que é um cursinho comunitário. Hoje esse cursinho atende mais de 300 alunos limeirenses, dando chance a esses alunos entrar na universidade. É uma parceria da Unicamp com a Prefeitura de Limeira, onde todos os alunos aqui da faculdade têm a possibilidade de ensinar nesse cursinho. Música Música A Faculdade de Ciências Aplicadas conta com um núcleo básico de disciplinas e de caráter humanístico, que visa a produção de saberes que sejam integrados e buscam taxativamente a resolução de problemas práticos na sociedade contemporânea. Ele é formado por professores e professoras da Filosofia e das Ciências Humanas, que vão oferecer disciplinas que vão compor a formação de todos os cursos de graduação aqui na FCA. Sempre com essa aposta na força da interdisciplinaridade. O NBGC é a pedra no sapato e a cerejinha do bolo da FCA. Pedra no sapato porque faz todo mundo se mexer, ficar incomodado e tentar pensar em coisas que não pensam normalmente e a cerejinha do bolo justamente porque dá um diferencial, né? Não tem outra unidade da Unicamp. Música No curso de administração, por exemplo, a gente conseguiu criar uma estrutura em que você tem vários certificados de estudos. Então, você tem um curso de administração, mas você pode ter uma especialização em agronegócio, em comércio internacional, em métodos quantitativos, em humanidades. E isso cria um currículo mais dinâmico e mais flexível que permita que o aluno também escolha um pouco a sua trajetória. A gente percebe que o aluno aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas gosta muito de desafios. Então, a gente sempre tenta buscar, junto com a parte teórica em sala de aula, utilizar os espaços que a faculdade tem para realizar desafios práticos onde eles tenham que criar paraquedas, onde eles tenham que, de repente, desenvolver aplicativos ou criar algum produto para conseguir trazer esse lado mais prático, mais próximo da realidade profissional para esses alunos. Eles têm um forte engajamento em causas sociais, principalmente pela participação nas organizações estudantis. Então, nas aulas, eu tento buscar e explorar esse lado neles também, onde eles têm que desenvolver ideias que tenham um propósito social, desenvolvendo planos de negócios para isso e se organizando para colocar essa ideia em prática. Na administração pública, nós buscamos formar profissionais que tenham capacidade para a gestão de elementos de rotina, de dia a dia, de administração pública mais voltada à microgestão, digamos, da administração pública, sem perder de contexto a relevância de uma visão mais estratégica que o administrador público deve ter também. A gente parte de problemas reais, concretos, e, em geral, trabalha em cima desses problemas, principalmente a partir do desenvolvimento de projetos de intervenção, para que eles possam, então, propor soluções para problemas que são concretos da área pública. Eu acredito que o administrador público tem esse papel de transformar o futuro no sentido de tornar o Estado um ente mais aprimorado no sentido de estabelecer um melhor diálogo com os cidadãos e permitir uma melhor participação do cidadão. O engenheiro precisa sair formado sabendo fornecer os resultados de maneira exata, precisa, confiável, e aqui eles vão treinando isso desde o primeiro ano de curso. A Faculdade de Ciências Aplicadas, ela tem, nos seus cursos de engenharia, duas modalidades de engenharia que eu considero bastante importantes para o país, nesse momento socioeconômico que o país começa a atravessar, em que ele precisa, de fato, desenvolver mais o seu parque industrial. A função do engenheiro de manufatura no mercado de trabalho é muito bem conhecida pelo menos nos últimos dez anos. Quando se pensa em engenharia, se pensa na parte tanto da geração da energia de manufatura, tanto na geração quanto na produção do seu escoamento do seu produto, forma envasiada desde as ciências e materiais, passando pelo seu processamento até a parte de gerenciamento do seu escoamento do produto. O engenheiro de produção busca melhorar os processos de uma forma inteligente, buscando minimizar os gastos. Aqui na FCA, os conceitos saem da sala de aula e viram prática. É uma coisa bacana! Então nós temos tanto liberdades pedagógicas para experimentar novas coisas, para propor projetos. Por exemplo, um deles foi uma disciplina de pôquer, cujo enfoque é exercitar a tomada de decisão. É usar um jogo. É um jogo que tem se tornado bastante popular em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E que pode ser visto como um laboratório para o exercício de decisões em situações de risco que envolvem pessoas. São pequenas coisas como essa que podem tornar a Faculdade de Ciências Aplicadas um lugar diferente. Um lugar que vale a pena vir para ver pessoas diferentes falando, eventualmente, algumas coisas que você não vê convencionalmente em outros lugares. O profissional formado no curso de nutrição da FCA é um profissional que tem uma formação generalista, com uma formação pautada em princípios éticos. A gente procura formar um profissional com uma visão crítica e também com princípios humanísticos. Quando esse profissional vai para o mercado de trabalho, é um profissional que vai conseguir atuar em diversas frentes dentro da nutrição humana. Então, para além de serem pessoas que ficam replicando normas e prescrições, são pessoas que contribuam para que as pessoas se encantem com a comida. Acho que a gente está precisando se reencantar de novo com a comida. Deixar de ter angústia alimentar e se reencantar com o comer. Eu acho que o nutricionista pode ter essa função. Eu acho que a gente não forma nutricionistas, a gente tem que formar encantadores da alimentação. A criação do curso de ciência do esporte, eu acho que vem num momento importante, principalmente se analisarmos o mundo, onde o esporte ganha cada vez mais visibilidade e, nesse sentido, maior necessidade de estudo. E aqui nós temos alguns diferenciais, principalmente o fato dos nossos alunos virem do esporte. Então, é um curso vivo, é um curso muito teórico, prático e com algumas inovações. Por exemplo, o curso de ciências do esporte da FCA foi o primeiro do Brasil a propor uma disciplina que trata do treinador esportivo. Então, nós não formamos um profissional tão generalista. Nós temos, de fato, uma intenção de formar pessoas capazes de atuar com o esporte. O nosso centro esportivo do curso de ciências do esporte está aprovado pela reitoria na sua construção e terá o campo de futebol, a pista de atletismo, o ginásio, a piscina, a área para a ginástica, esporte de raquete, a área de aparelhos de musculação e será esse ambiente todo montado, visando o ensino, a pesquisa e a gente tem. Eu sou calouro da FCA e hoje eu vejo que todo o meu esforço valeu a pena. Eu sou aluna da FCA e também faço estágio aqui. Eu sou aluna da FCA e eu também faço parte da Frente Feminista. Sou mãe dos três filhos, chefe de alimentação viva. Faço engenharia e quero ser político. E adoro assistir seriados. Sou de Colômbia e jogo fútbol com os professores da FCA. E agora eu sou aluna da pós-graduação. Eu sou aluna da FCA e eu sou gay. Eu toco na bateria. Eu faço pole dance, eu curto heavy metal e eu sou capitã de uma equipe de automobilismo. Eu tenho uma setup. Eu jogo basquete. Fiz intercâmbio para a Espanha. E gosto de trabalho voluntário. E eu jogo vôlei. Jogador de redbol. Posso ser o que eu quiser. E sou também funcionário aqui da faculdade. Sou japonês e não faço engenharia. Gosto de participar dos jogos para definir minha atlética e minha república. Sou professor de filosofia da rede estadual. E sou atleta. Eu dou aula no centro comunitário do Colmeia. Eu sou aluno da FCA, mas isso não define quem eu sou. E aqui eu fiz amigos para a vida inteira. Faculdade de Ciências Aplicadas. Integrando conhecimento e gerando desenvolvimento humano e social.